Olá, tudo bem? Como é que você está? Neste vídeo de hoje, como você pode observar, eu estou trazendo a receita de um bolo de chocolate diferente de todos que você está acostumado a ver e a saborear. Eu tenho certeza que se você fizer esse bolo, não vai se arrepender. Então, se você quer aprender, fique comigo até o final desse vídeo. A quantidade de cada ingrediente, eu vou colocar na descrição do vídeo. Eu vou começar colocando o açúcar, as gemas e a manteiga numa vasilha e eu vou bater até ficar uma massa esbranquiçada. Música Agora eu começo colocando a farinha de trigo, que já foi peneirada, e o leite, que eu vou colocando também aos poucos. Música E vou misturando com a batedeira. Música Vou batendo aos poucos, para que a massa fique bem homogênea. Música Coloquei o amido de milho. Música Bato mais um pouco. Música E agora, eu acrescento o chocolate em pó. Música Agora, eu vou bater as claras, até dar o ponto de neve. Música As claras em neve, vão dar um efeito muito bom ao bolo. Música Antes de colocar as claras, eu coloco o fermento, Música Música E o bicarbonato de sódio. Música Misturo muito bem, até agregar esses ingredientes à massa. Música Que devem ser misturadas, delicadamente. Música Música Massa pronta. Eu tenho uma forma, de preferência tem que ser essa forma de buraco, que foi untada e enfarinhada. E eu vou levar ao forno a 200 graus, que já foi pré-aquecido. Música Esse bolo assou por volta de 35 a 40 minutos. Música Música Enquanto o bolo esfria, eu vou fazer uma calda de chocolate, que eu vou colocar todos os ingredientes na descrição, para que você possa fazer depois. Música Música A calda já está no ponto, agora eu vou fazer um creme, colocando uma caixinha de creme de leite, duas colheres de coco ralado, Música Uma colher de queijo ralado, E vou misturar muito bem, porque é essa mistura desse creme, que eu vou colocar no centro do bolo. Música Música Pronto, bolo desenformado, depois de frio, eu venho com esse creme e coloco aqui no centro, por isso que é importante a forma de buraco, como eu falei. Música E logo em seguida, eu venho com a calda de chocolate e coloco sobre o bolo. Música Por cima da calda de chocolate, eu polvilhei coco ralado, mas poderia ser também chocolate granulado. Música Eu espero que você tenha gostado da sugestão, desta receita de bolo, caso você goste, coloque nos comentários, dê um like nesse vídeo, e se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal. Eu estou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti